Música Não é possível que tu não veja a placa de sinalização, cara, que é maluca, poderia ter morrido, pô. A gente pode pegar uma praia juntas aí, qualquer dia. Eu penso aí pra tomar uns drinks, pra se conhecer melhor. Se conhecer melhor? Ah, sei lá. Música Fala aí, Piquelo. E aí, Valente. Bem? Bem, o que é? Bem, vai surfar não, pô? Ah, não. Hoje não. Ah, então peça tua prancha aí pra me dar uma caída no mar. Pô, de novo, Valente. Pega lá, vai. Faz a guardaria. É, não, pera aí. Tu vai surfar e vai me deixar sozinha aqui cuidando do perímetro. Ah, qual é, cara? Só um mergulho só. Qualquer coisa dá um salve aqui, pô. Ah, beleza. Deixa nas minhas costas mesmo, tá bom? E aí, Pink? E aí? Ontem tu subiu com a menina, não voltou mais. Pô, Cacau, já vai começar a me controlar? Ó, cê esqueceu? A gente terminou. Controlar o quê, cara? Tô perguntando uma boa só pra saber o que rolou. Não rolou nada demais. A gente tomou uma água de coco, trocou uma ideia, pô. Normal. Entendi. Aí, ó, falando dela, tá me ligando. Ah, já trocaram até número de telefone. Trocamos mesmo. E daí? E aí? Oi, Babi. E aí, Pink? Tenho boas notícias. Então, você foi pré-selecionada pra pulver do shampoo. Ah, não. Não acredito. Sério? Sério. Agora, acho que é só esperar eles marcarem o novo teste, mas acredito que não vai demorar muito, não. Ai, que massa. O que você acha da gente marcar alguma coisa hoje pra comemorar? Joia. Lá em casa, você acha que rola? Não, pode ser. Perfeito. Demorou. Ah, me manda seu endereço no WhatsApp, então. Tá? Beijo. Até mais tarde. Ok. Ah, já tá combinando de sair com a amiguinha nova. Ela me chamou pra tomar um drink na casa dela. Na casa dela? Sim, Cacau. Na casa dela. O que que tem? Mal conheceu a menina, já vai pro encontro na casa dela. Você acha mesmo que é só um drink, né? Com certeza ela quer outra coisa com você. Se ela quiser, Cacau, o que que tem? Eu tô solteira. Caraca, a gente acabou de terminar, Pink. Você fala assim, mas a gente separou porque você quis, né? Tá esquecida? Porque eu quis. Você não deu motivo nenhum. Cacau, o que que tem viajar com uma amiga? Não, você é muito ciumenta mesmo. Não, ciumenta. Ciumenta, agora eu que sou ciumenta. Não é possível. Já tão brigando vocês duas, já é? Não, Valente. A gente tá só conversando. Conversando? Cacau também encheu um saco aqui por causa da Babi. Ué, quem é a Babi? Aquela menina que você salvou ontem. Porra, gata ela, né? Mas qual foi, Pink? Chegou daquele jeitinho, pá? Não, só um drink, normal, gente. Não, verdade, Cacau. Tá bom, gente, tá bom. Vai lá surfar, que eu vou tomar conta do perímetro. Ih, ficou brava ela, né? Ficou, mas fazer o quê? E aí, tava boa a onda? Ah, tá bom. Eu que tô vindo lá, né? Deixa eu falar, papo reto. Acho nada a ver você ficar pagando pau pra Pink. Ih, quem disse que eu tô pagando pau pra Pink? Eu que tô, né? Não foi você que quis terminar a relação, cara? Quis, mas eu tive meus motivos, né? Pô, e que motivo babaca, né? Pior que eu sei que eu dei mole, viu? Mas agora eu não sei nem mais o que fazer. É, eu acho que a melhor coisa é deixar ela livre, tá ligado? Deixar ela mais à vontade. Ela curtir o tempo dela. Aí, tem razão. Oi, Pink. Tô ansiosa pra te ver. Ó, quando você chegar, a porta vai estar aberta, tá? Pode entrar. Beijo, até mais tarde. Oi, oi. Olha o que eu preparei pra gente Essa hora da manhã? Claro, essa hora da manhã é ótimo pra gente relaxar Aprende com meu pai, ele é um curado Vem cá, e me conta essa história dessa tatuagem É linda, né? Eu fiz pra ela novinha, você acredita? E você? Não tem nenhuma? Eu tenho medo Um negócio de agulha, né? Sério? Ah, mas eu tenho que fazer Você acha? Sim Pode fazer comigo, então Coloca dentro Dá um toquezinho especial Fica bom? Deixa eu ver, fermento Gostoso, né? Gostoso, um pouquinho forte Mas você fazer muita coisa É, sabe? O que mais que você sabe fazer? Isso aqui, ó Beijo bom Tava loucura de beijar Gostou? 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 Também Tava loucura de beijar Me Andrea Tava loucura de beij nutritionist E aí Amém.